Parade Juliano! Podemos ir? Posso tocar? Bora! Pode sim! Pode ir obscurir Beleza Podia ir por ultimo né Tô querendo fazer uma barbeiragem Pode ir Chiliano Ixi, fica acima Já? Vai fazer sem querer Ixi Ixi Ó, aconselho hein! Tem que acelerar demais essa carga é molinha pra tomar o caminhão Avisou logo Tinha Opa! Ih, meu jogo travou Ixi Meu jogo travou Ixi A voz vocês travaram agora Oi, oi Ixi, 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 ixi Que bizarro Tá ouvindo ou me escurindo? Tô te ouvindo mas o jogo travou É, você sumiu do jogo aqui Ixi Será que volta? Acho que não Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vire à direita Vai galera Como tá escuro Só que pra entrar é a direita Entendeu? Poxo Nas danças tem um posto de gasolina Tem que parar Não vamos escutar rádio no jogo não Dá muito Ixi Será que é isso? Eu tava escutando rádio Aí eu troquei de estação Entra a mão Eita Continue à direita, e depois pegue a saída à direita. Vou ver o quê? Pegue a saída à direita. Não deu certo aí, eu busco ele. Continue à direita, e depois vire à direita. Olha isso aqui pra instalar o negócio aqui, ouro. Como assim? Vire à direita. Eita. Acho que tem um do B.O. aqui, né? Fala aí, Caís, alguma coisa. Oi, oi, oi. Tá ouvindo? Agora eu tô. É bizarro. Voltou? Voltou. Mas o jogo carregou. Carregou, carregou. Ah, beleza. A gente tá parado no posto aqui, fica mais fácil pra você localizar depois. Tem aí. Quer que espera ou pode ir? Não, pode ir. Vou de primeira vez. Vou de primeira vez em... Que sorte? Já estou vendo vocês. Olha aí, Juliano, um pouco. O obscuro já está chegando. Vou puxar. Vou puxar. Vou puxar o bambu. Espera aí, Juliano. O cara falei que precisa lanchar o bambu. É uma chuva. Sério? Ainda está não? Não. Caramba. Está com delay, Silvio. Será que eu desativei a chuva? Porque faz tempo que não chove no jogo aqui. Eu acho que você colocou para imitar a vida real. A estrada aqui é difícil se afastar. Ah, agora começou a chauvinha. Agora começou a chauvinha. E aí? E aí? É uma chauvinha. Conseguição ao bambu. O cara já fez uma bagunça, né? Um pouquinho Um pouquinho a gente vai ver como o ônibus como é que ele está na tela mas o que é? né? 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 é? né? o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Prepare-se para virar a skin. É por isso que tu bate, ó, o bicho puro. O que é, mano? É por isso que tu... Tá muito apressado, mano. Nada, dinheiro tem pressa, pô. Tem pé de dinheiro. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Ó, mano, vamos levar o pé da letra, né? Eu não recebi um centavo pra jogar. Prepare-se para virar a direita. Ainda bem que ele não paga moita também, né? Tô muito doido, mano. Vá sair na frente aí. Tô me estressando. Ih, morreu. Tranquilo, cara. Toca o barco aí, tem tempo. Vire à direita. Vire à direita. Carrinho cinza enquanto está da direita. Cuidado pra não bater. Opa! Falta 115 aí, né? É... Achei. Achei. É porque a gente... Essa estrada não dá pra correr. Demora. Dá muita volta Você está indo pra Burns? Oi? Você está indo pra Burns? É, Sunshine Frost Ô, vocês pararam? Paramos? O que aconteceu? O pessoal da frente é que parou Oi, Juliano, está batando o pau? O tipo de cara que vai falar Ô, vou tomar um cafezinho aqui O biscoito está com ódio O biscoito está com ódio O biscoito está com ódio O bicho transcendeu aí Vocês perceberam? O biscoito está com ódio A ficoito está com ódio O biscoito está com ódio O biscoito está com ódio É só que o biscoito está com ódio A corpinha é muito perigosa a aviação Tem que sempre por hora O escuro queimou o chão Vou esperar vocês dar 395 Ah Ixi, tá muito Ninguém Desculpa Obrigado Obrigado Um baio Nossa Pode eu me escolher Ah, deixa eu ver o cara passar Ah 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 Vamos lá. Para quem anda 30 por hora, cara. Nossa, perde maior velocidade na subida, a velocidade é muito devagar. Prepare-se para virar a direita. Segura aí, pessoal, segura. É louco, montei uma playlist aqui no Spotify que até eu estou desacreditando. Qualidade da música eletrônica, mano. Só musicão. Olha aí, filho. Ah, mas eu saio de sertanejo, pô. Pode fazer. Dá dano e só toca sertanejo. Você é louco. Estou depressivo. Fala mal aí, galera. O problema é que o meu carro é muito difícil fazer isso. Joga a frente e para fora para depois entrar. O problema não é seu, pô. Estou chegando, né? Já. Já estamos quase na empresa. Já vai pegando uma legal aí, Dani. Achou algum voo? Dá uma olhada. Ai, ai, ai. Ué, você já está na empresa? Eu estou. Você dizia que você ia para outro lugar. Eu acho que eu vou porque não tem nada. É. Acabou. Se pegar agora vai estar de noite. Ixi, é louco. É. Eu vou... Já vai amanhecer, pô. É, 3 e 20. É. A gente vai pegar uma de 600km agora, ué. Aí a tela já terminar, já clareou. É, amém. 600km cai mesmo. Durma aqui, meu irmão. Amanhã tem que pagar o dezembro um pouco cedo, mas... Amanhã você apaga mais tarde, né? Do que o normal. Eu acho que amanhã eu vou na sua casa, hein? Fazer. Resolveu o bagulho, já. Ah, não está lá. Computador zoado lá. Que horas? Ah, não sei. Eu arriso. Vamos sair de casa. Avisa aí, pessoal, que é a saideira. Quem quiser ir. Pessoal, quem quiser ir, a gente vai jogar só mais uma viagem, beleza? Saideira. Saideira. Pessoal, foi um prazer em pilotar com vocês, entendeu? Então, é o seguinte. Se vocês estiverem aí, eu semana estarei aqui. Ok? Porque amanhã... A batalha também. A batalha, entendeu? Seis, tamo junto. Qual hora que você entrou mesmo? Seis horas, sete e pouco. Oi, na verdade a gente entra lá pelas três. E depois, umas oito. Seis horas, sete e pouco. Seis horas, sete e pouco.